O nosso carnaval, esse ano é pra vocês. A nossa escola fala um desfile muito a dele. Pra quem é sanguista? Quem é sanguista, não dito aí? Quem é tatuapé, não dito aí? A lama dele é barinário especial. Eu quero convidar você agora pra embarcar essa viagem com a gente. E a primeira coisa é o seguinte. É o grito de derda da tua perna. Vem comigo, ó Senhor. Sim, vai. Quem é sanguíntico? Quem é sanguíntico? A chama vai ficar. É o grito de derda da tua perna. É o grito de derda. Joga, vai. Um, dois, três, quatro. Segureça a pena e não desanima. Levanta-se a moda, poeta, mata por cima. Reconheça a pena e não desanima. Só vocês! Só vocês! Reconheça a pena e não desanima. Humildade, pelo chão, raça, piedade, firma, democracia É arte da área, nos braços do povo a cantar Porque é a pior maldade do meu coração Sou fruto da guerra, raiz desse chão É morte, comunidade guerreira Prevou dessa coisa, não era Onde é a viola, eu sou fruto da guerra É morte, revou da viola Ai, chora, viola Ei, viola, me cheia a salva, me clava, me acerta a beija Ei, viola, eu paraíso Abre uma copia, voa um caracá Abre o seu novo dia Ele caro de beleza Abre o seu águas, tristar e limpar Essa carne, esse chão, o suor carichada Eu preciso de anjo Abre a peito da barba na saco O meu popular e ele é rança popular Sem barato rosário E a loja, sabe essa água Abre o seu chão Abre a peito da salvaia Vem pro beira de pau E pra ter seu joão Hoje o céu são o meu, pra me aluxarar O caminho vai subir no céu Vim lá, bebe, bebe, é lá Vim pro nosso arar Tem folheira e tem um Vim pra mim o céu d'lão Hoje o céu são o meu, é o melhor Porque eu sou de uma volta, sou de uma vez Hoje sou eu, sou eu Vim na terra, hoje mora a poesia Por fim, olha o que se rica em companhia Alguém, querida, peço sua proteção Eu acrumei por essa tradição E o orgulho de viver nesse lugar Meu lugar Porque eu vou lembrar esse ar e o amor E as fãs caixadas A rádio contou No alto da pedra O prazer e pra todo o brilhador É barnaval Sim, o perfume O doce sabor E o pedrinho, boca pra cima O que é a viola? Bate meu coração Sofruto da terra Cariz desse chão Da tua fé Comunidade guerreira É barnaval É barnaval O que é a viola? Bate meu coração Sofruto da terra Oi, da tua fé Comunidade guerreira É barnaval O que é a viola? É barnaval Estima a sua família Você vai beijar É barnaval Meu barulho Sofruto da terra Cariz desse chão É barnaval O que é o mundo podia Se a viola? É barnaval O que é a viola? Você vai me ficar Doce fury Viva o Senhor João Viva o Senhor João Viva o Senhor João Viva o Senhor João Viva o Senhor João